É a amizade ou o quê? Baby, andamos misturando as coisas Mas quem pode nos julgar Que a conexão foi louca Isso não dá pra negar Disfarçar na frente da galera Se olhar querendo um beijo agora Amizade só não vale a pena Tô sentindo que não é de agora Mas querer não é poder Mas querer não é poder Misturamos as coisas Misturamos os beijos, os desejos, os corpos sem roupa E eu não sei se foi uma coisa boa Misturamos as coisas E agora eu só preciso saber É a amizade ou o quê? É a amizade ou o quê? É a amizade ou o quê? Baby, andamos misturando as coisas Mas quem pode nos julgar? E a conexão foi louca E isso não dá pra negar Disforçar na frente da galera Se olhar querendo ler de agora Amizade só não vale a pena Tô sentindo que não é de agora Mas querer não é poder Mas querer não é poder Misturamos as coisas Misturamos os beijos, os desejos, os corpos sem roupa E eu não sei se foi uma coisa boa Misturamos as coisas E agora eu só preciso saber É amizade ou o que? 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 Amém